Qual é esse aqui? Aie, eu não vou! A... 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 Basta, a... Basta! O que é isso? 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 É isso? O que é isso? Estar aqui, que é o lugar de estar a morrer de baixo, é tipo a pôr, uma escoçada para que eu vou, sim, posto de estar a morrer. Oh! Ah, eu estou aqui.